Economizar a eletricidade é algo primordial hoje em dia, mas também pode acabar não sendo uma tarefa tão fácil, não é mesmo? Mas você já pensou que legal e útil seria ter um aparelho que mostra se você está gastando mais luz do que deveria? Pois bem, hoje vamos conhecer o Glow, um aparelho que lhe ajuda a não gastar além da conta. Vem comigo hoje e fique por dentro! O aparelho conta com duas peças, o sensor Wilex que é encaixado em cima do medidor de consumo, fora de casa, e o rastreador que recebe as informações dentro de casa. Ele é de fácil entendimento, ele monitora todo o consumo de energia que você está gastando, ele se acende para mostrar seu consumo de eletricidade. Se a luz estiver verde, quer dizer que está tudo de acordo com o esperado, mas se a luz se tornar alaranjada ou avermelhada, isso quer dizer que algo denormal está acontecendo, você está gastando mais do que deveria. Isso pode significar, por exemplo, que a porta da sua geladeira está aberta indevidamente. Para calcular tudo isso, o sensor que se encaixa no medidor, que deve ser digital obrigatoriamente, e detecta campos eletromagnéticos para fazer a leitura do uso da eletricidade. Os dados são enviados ao aparelho, que interpreta e indica ao usuário que ele está desperdiçando eletricidade. O aparelho também pode ser conectado ao seu smartphone, lhe gerando assim relatórios detalhados sobre a quantidade de energia a utilizar. Interessante, não é mesmo? Bem, por hoje é só. Se inscreva no canal para mais curiosidades fascinantes. Um forte abraço e até a próxima! Tchau! Tchau!